E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o César e hoje, galera, vou tá trazendo um vídeo pra vocês aqui de Mega Manx Dive porque eu vou tá fazendo suma aqui no banner de Natal. Recentemente teve umas novidades aqui no jogo relacionado ao evento de Natal. Teve esse evento aqui que ele não é difícil. Até o momento a dificuldade que eu tô fazendo é essa daqui, que é a penúltima que eu tô conseguindo fazer. Ela pede pra vocês, o evento aqui, pede pra vocês pegarem, se não me engano, 7 meses. Eu já consegui pegar 8, não sei se nem como pegar 9. Mas não é um evento lá, nossa, tão difícil assim. E chegou um banner aqui de personagens comemorativos. Cadê? Peraí. Aqui, ó. Chegou a Leviathan de Natal. Peraí, deixa eu ver aqui na aba de personagens pra tá mostrando pra vocês melhor aqui a personagem. Eu particularmente não gosto, não sou muito fã de personagens comemorativos, mas uma hora ou outra ia acabar vindo. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. A Leviathan normal eu não tenho, eu queria ter. Não sei qual é melhor, a Leviathan de Natal ou a Leviathan normal. Eu, até o momento, ainda não caí contra nenhuma Leviathan de Natal, então não posso falar muito. Mas tá aí a personagem, ó. Personagem comemorativa, se dava benzinho pra ser um masquinho. Mas aqui no Mega Minx Drive, eles têm o costume de colocar personagem comemorativo como personagem diferente. E é o seguinte, galera. Antes de estar indo pro próximo, vou estar gastando aqui mil metros nesse banner. E também vou estar fazendo o principal aqui do vídeo que vocês estão nesse banner, porque eu acho que eu vou finalmente estar podendo upar. Porque depois que vocês gastam 100, dão 100 giros aqui, esse banner acaba melhorando. Olha, se liga aí só. Eu já gastei 30 giros aqui. Não veio nada de item S. E os 40 que eu gostei em vídeo com vocês. Desses 40, eu peguei uma Amanque S. Que foi, acho que, o meu último ou penúltimo vídeo de Mega Minx Drive aqui no canal. Então foi horrível. Então, bora começar. E, galera, enquanto eu deixo aqui, ó. Tá ok. 40, vamos lá pra 30, vamos ver o que vem. Bora ver se eu dou sorte aqui antes do banner ficar melhorado. E é o seguinte, galera. Não estranhe, ó. Já começamos com o azar. Novidade. Opa! Eita, galera. Eita, galera. Já vou falar que a gente começou com o azar. Bora ver o que eu vou tirar aqui. Um item Rank S. Tá ok. Bora ver o que vai ser, né. Pode ser personagem. Galera, é o seguinte. Quando esse vídeo vai passando aqui, eu vou dar pra vocês que é o seguinte. Eu tô gravando esse vídeo aqui de madrugada. Bora ver qual vai ser aqui o item Rank S que a gente vai estar pegando. Arma, boa. Qual é a arma? Olha, pessoal. Eu não sei se é boa. Não tinha. Ah, boa. Arma nova. Tá ok. Bora tá deixando. Eu acho difícil ver algum fake out. Galera, eu tô gravando esse vídeo aqui de madrugada. Então, não estranhe. Se o áudio estiver baixo. Possivelmente, eu devo estar editando o áudio. Aumentando ele. O meu editor de vídeo. Então, é o seguinte. Como eu falei pra vocês. No TV de My Hero. Eu moro no fim do mundo. E aqui no fim do mundo, falta muito a luz. Então, acaba me complicando. Porque depois que eu postei aquele vídeo. Fiz o vídeo. Voltou a luz. Eu fiz o vídeo lá. Depois editei. Fiz o dois maracutaia. Postei o vídeo. Tals. Não demorou muito. Literalmente, a luz foi embora. E quando ela voltou, meus amigos. Foi horrível. Porque ela tava muito fraca. Não dava pra fazer nada. Então, depois que ela melhorou. Foi mais pela paz da madrugada. Então, eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês. Porque eu já tava há um tempo. Já, por exemplo. Tô gravando esse vídeo. Esse vídeo ia sair dia 23 da noite. Então, vai tá saindo dia 24. Não sei o que era que eu vou estar postando ele. Mas, uma hora ou outra, vai sair. Até mesmo. Porque, se eu não me engano. Amanhã. Agora, na verdade. Hoje, 24. Possivelmente, às 10 horas. Deve estar chegando o evento de Natal do My Hero. É, eu vou estar fazendo outro vídeo pra vocês. Mas, tá ok. Até o momento aqui. Pegamos o quê? Um Arron QS. Boa. Já tá bem melhor. Não teve fake out. Mas, não tem problema, meu jogo. Eu queria um personagem. Porque, se eu não me engano. Não tem como pegar Leviathan aqui. Eu vi uma galera que tava melhorando o banner. Olha aqui a Destroyer. Eu vi uma galera que tava melhorando o banner. E tava pegando Leviathan. Ele vai ter que ir com o mais cara daqui. Não, nem lá, não. É o Sigma. Cadê? Tem o Sigma? Tem, hein? Bora continuar atirando aí. Vai que a gente pega o Sigma, né, pô? Vai que eu consigo pegar o Sigma. Sigma é um dos que eu mais quero aqui. Opa! Será que só foi eu falar, bicho? Será que o jogo tá sendo bundoso? Porque já vai começar com S já. Não tem enrolação. Qual vai ser o S? Arma de novo. Arma repetida? Ou nova? Repetida. Repetida. Mas tá ok. Tá ok, personagem, Axel. Olha, galera. Tava até pensando em trazer mais um vídeo pra vocês. De PvP ranqueado aqui no Mega Man X-Dive. Só que sendo bem sincero, o PvP aqui não é tão difícil. Não é lá essas coisas. Pegar GA é até que bem fácil. E o Axel, pra quem tiver dúvida, ele me ajudou bastante a pegar GA. Eu peguei o meu, o Pay pra 5 estrelas. E o meu ficou muito bom. Eu uso bastante ele. Bora ver se eu ia ter algum fake out aqui. Pera aí. Personagem rank B. Esse aqui eu nunca vi ninguém usando. Galera, teve um corte aí. Então eu nem pulei a animação. Deixei aqui, fui resolver uma parada rápida e voltei. Pegamos aqui Triângulo C e B. Não teve fake out. Ainda tem mais um item A. Bora ver se a gente tem sorte de ter fake out aí. Até o momento, pegamos dois itens S. Aquela Destroy, que eu não faço a mínima ideia se é boa ou não. E uma arma repetida agora que foi aquela foice. Não sei se é boa. Eu upei a minha se eu não me engano. Mas a espada, a arma que eu mais estou utilizando agora é aquela... Não estou lembrando o nome. É Demon Blade Muramassa. Alguma coisa assim. Fake out? Não, não tem fake out. Foi arma. Está pulando aqui a animação para estar indo para mais uma. Será que a gente consegue... Bora... Não, na moral tem que me dar pelo menos um personagem S aqui. Na moral. Está ok. Terminar o load aqui. Está tendo um evento aqui para estar pegando... Opa. 900. Nossa, que é muito bom para estar upando a arma. Bora estar indo para mais uma aqui. Pelos meus cálculos, o banner já vai ser melhorado agora. Pelos meus cálculos. Eu já gerei 30, 40. Eita, do azar do cão. 3 itens rank A. Será que vai ter algum fake out? Difícil. Aqui nessa versão, é uma versão... É muito raro ter fake out aqui para mim. Pula. Também outro personagem que eu não vejo ninguém utilizando o Axel. Eu até vejo bastante gente dos personagens B. O Axel e o X. O Axel acho que é porque é o primeiro personagem. Então muita gente já pega e quer jogar PVP e vai com o Axel mesmo. Mas o Axel eu já vi muito a gente jogando. Principalmente com o Seguro Xero. Aquela dica que eu deixei para vocês. Fake out? Não tem fake out. Qual personagem da vez? Zero. Zero também é muito bom para quem tiver dúvida. Se vale ou não a pena. Ele é muito bom no PVP também. Já vi bastante gente usando. Tem escudo que é chato que só os cão. Fake out? Não, não tem fake out. Qual personagem da vez? Nunca vi ninguém usando PVP. Errol. Lado Mega Man clássico. Nunca vi ninguém usando PVP. Muito raro eu ver. Ballet. Tá ok. Pula. Aqui vai ser só os fuller até chegar no ar. Para ver se a gente tem pelo menos sorte. Para ver se eu tenho sorte de ter algum fake out. Mas acho que não, galera. Acho que acho difícil. Até o momento está tendo o evento aqui. Mais uma parte desse evento aqui. Que tem que fazer, se não me engano, 25 pesquisas. E ganha 25 desse ticket. Tá ok, Axel. Axel meu já está bem upado. Está com as duas cartas dele. O meu está forte. Ok. Não tem fake out. Escorro da vez. Isso aqui é bom para talpando ar. Essa arma aqui é boa, galera. Essa arma aqui, aquela é muito boa. A minha não está upada. Estou até pensando em upar. Mas ela é boa no PVP, essa arma aí. Congela, deixa lenta. Marra muito chata. Será que melhorou o banner? Não, não melhorou. Caramba, quantos tiros eu já dei nesse banner aqui? Eu devo estar fazendo os cálculos errados. Espera aí, ó. Bora estar fazendo mais uma aqui. Eu não acho que vai ser agora, não. Porque é o seguinte. Porque tem lá na loja para comprar esses tickets. Qualquer coisa eu posso ir lá comprar. Não, não teve fake out. Eu estou com 11 mil metros, galera. Caramba, 4 itens ranquear. Eu acho muito difícil. Nossa, eu sou bem azarado aqui com fake out nessa versão. Isso aqui eu vou estar pulando tudo. Pula. Tem como ver fake out de item rank B, mas... É muito difícil para acontecer comigo. Ainda mais que eu sou azarado que são rank Cão. Então, o Q é a manquear. Já tenho. B eu pulo. Rank A, fake out. Fake out? Então, boa. Fake out. Quando não aparece arma assim, eu já percebo que foi fake out. Foi arma também. Caramba. Nossa, boa, boa. Não é a Nightmare, mas a Doom Blade serve. A Doom Blade serve. Boa. Pelo que eu sei, ela é melhor que a Muramassa. Então, tá de boa. Esse é o primeiro fake out aí. Ok. Rank B. Qual vai ser da vez? Pula. 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 Pula também. Difícil ter outro fake out. Fake out não. Não sei se pode ter mais de um fake out, sendo bem sincero. Nunca aconteceu comigo de ter mais um. Fake out? Não, não teve. Tá ok. Já tenho. Acho que falta três armas de Rank A aí pra me ter. Pra me fechar já. Será que melhorou? Ainda não melhorou. Mas tá aqui. Boa. Pegamos a Doom Blade. Ó, pelo que eu tô vendo é que falta mais um, galera. Falta mais um. Não demora muito pra mim tá pegando aqueles 25. Então, nem sei se eu vou gastar. Deixa eu ver aqui na loja. Quanto é que é? Pra ver se vale a pena tá gastando aqui, ó. Cadê? Ó. Eu consigo 10. Por 800 metals. Olha, sem que saber eu vou tá gastando isso daqui. Tá gastando. E esse daqui é quanto? Pera aí. 90 metals. Ah, eu posso comprar o limite. Não, pera aí. Compra já. É, eu posso comprar esse aqui por dia. Mas não. É que eu já não vou tá gastando, não. Tá indo lá. O bora tá girando. E no final, bora tá gastando aqui no banner da... No banner da... Da Leviatã de Natal. Bora ver se a gente consegue tá pegando alguma coisa aqui. Eu vou tá gastando já pra tá chegando, acho, o 100 já. Teve... É. Bora. Vamos ter que contar com o fake out aqui. Meu Deus do céu. Que horrível. Meu Deus do céu. Isso aqui foi muito ruim. Quer saber? Eu vou até tá dando skip nisso daqui. Porque aqui eu já tô ficando sem paciência. Pô, não. Eu não vou ter paciência pra ver. Isso aqui é tudo de B, não. Isso aqui vai ser skip. É muito difícil ver um fake out de um item. Acabamos de ter um fake out. Opa. Olha aí, galera. Agora o banner ficou melhor. Cápsula de presente de Natal da Rico ultrapassado deste limite. Aumenta muito a chance de ganhar um personagem ao arma Rank S. Olha, eu posso atirar uma vez e posso atirar daí. Eu vou tá pegando 25 aí no... No que tá atual. Tá girando aqui pra ver o que a gente acaba pegando. Mas bora ver que isso aumenta muito. Ó, 7.50 a chance de ver um personagem Rank S. Não acrescenta mais. Olha, tinha como ter vindo a Nightman. Tem a Nightman aqui. Caramba, vou ver se eu consigo tá pegando a Nightman. Mas bora parar de enrolação. Bora aqui pro banner de Natal. O banner da Leviathan de Natal. Bora tá gastando aqui mil e pronto. Só mil e pronto. Eu acho muito difícil tá pegando ela. Qualquer personagem que eu sou muito azarado mesmo. Então, fô, fô. Ai, não. Bora ver se eu vi fake out, né, galera. É o único jeito. Qualquer coisa, se eu não tiver, já valeu a pena. E o vídeo porque já pegou umas boas armas. Bem que poderia ter vindo a Nightman. Poderia ter vindo a Nightman. Mas eu já tô agradável. Já tô, já fiquei satisfeito já. Tô satisfeito. Bora ver o que a gente vai pegar que esses métodos foram bem investidos. A Monkey B. A Monkey B de novo. Agora que vem a Hankear? É. Fake out? Não teve fake out. Não teve fake out. Acho que não foi dessa vez. Deve ter mais um item a Hankear. Agora você tem a sorte de ganhar fake out. Personagem? Qual o personagem da vez? Axel. Eu tenho pra mim que o Axel é o melhor personagem que é B. É sacanagem mesmo. É o que eu mais me dou bem jogando. Tá ok. B. Pula. Olha o B de novo. Bora ver se a gente dá sorte de tirar algum fake out aí. Fake out? Não. Pula. Fake out? Nossa. Por um momento eu pensei que ia ser fake out. Demorou pra aparecer zero. Zero Z. Tô pando mesmo. Porque o Zero Z, galera. É um excelente personagem no PVP também. Tem roubo de habilidade. Faz os caramba. Mas galera. Olha. Não foi dessa vez. Eu não vou estar gastando mais metas aqui nesse banner. Porque. Sendo bem sincero. Eu acho melhor deixar guardado. Porque é bem possível que não demore muito pra ter mais um banner da E-Festival. Pra estar voltando aí. Ultimate Amorex. Ou o King Zero. Que eu queria muito ter. Infelizmente não tem. Mas. Vou falar aqui como é mais do quadrado. Tô com 9.940. E o que a gente conseguiu pegar aqui no vídeo. Tá aqui ó. Cadê a arma aqui? Tá o momento que o mais saindo do look foi isso daqui ó. Doom Blade. Não sei se ela é melhor que a Mura Massa. Mas pelo que eu vi. Ela é melhor sim. Vou estar dando uma upada nela. Vou dar uma brincada aqui ó. A galeria de arma de CTPS tá aumentando. Tá ficando melhor aqui ó. Outra coisa que a gente pegou no vídeo aqui ó. Não sei se é boa. Comenta aí galera. Se as armas são boas. Se vale a pena não rompar. Mas é isso aí galera. Qualquer dúvida comenta. Que a gente deve estar se vendo aí. No próximo vídeo. Já sabe. Deixa também um like. Se inscreve pra estar ajudando. Nossa. Falta muito pouco pra estar batendo 1100. Vocês são muito bravos. Muita galera nova tá chegando aqui. Por causa do Mega Man X. Quem tiver dúvida. Por que eu gravei desse jogo. É porque eu sou muito fã de Mega Man. Muito fã mesmo. Eu jogo Mega Man X. Mega Man Cláss. Desde que eu era criança. Mas é isso aí galera. A gente deve estar se vendo. No próximo vídeo. Falou pessoal.